Oi gente, tudo bem? Como é que estão do lado daí? Primeiro eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz com o crescimento do canal Nós já temos mais de 200 inscritos e eu estou bem feliz com isso Isso tem me motivado e eu quero gravar cada vez mais vídeos pra vocês Eu quero agradecer você que está compartilhando, você que se inscreveu e está assistindo os vídeos Eu estou bem feliz e por isso eu vim trazer uma comemoração Mais um especial de Natal Dois enfeites de portas lindos que você não pode deixar de fazer Porque são materiais bem simples que você provavelmente tem em casa Vamos fazer comigo? Então vamos lá! Então vamos começar Eu começo cortando as pontinhas desse palito de churrasco Eu vou precisar de 5 palitos de churrasco pra formar a estrela Já que é uma estrela de 5 pontas Eu fiz a estrela e agora eu vou usar barbante pra fixar essa estrela Inicialmente essas hastes não vão ficar imóveis Não se preocupe com isso Nós só vamos dar uma laçada pra que a gente saiba onde cada pontinha tem que ficar Eu já deixei a minha cola quente esquentando porque daqui a pouco eu vou precisar dela Então aí cada parte onde os palitos se encontram eu vou precisar dar uma laçadinha Sem dar nó inicialmente Só a laçadinha Agora que a minha estrela já está toda com as laçadas Onde os palitos se encontram Eu vou começar a firmar esses nós Mas antes disso eu vou configurar a minha estrela ali do jeitinho que eu quero Pra que uma ponta não fique muito maior que a outra e fique desproporcional, tá bom? E aí eu fixo os meus lacinhos Começo a amarrar bem forte Passo pra lá, passo pra cá E esse barbante vai de frente pra trás, de trás pra frente Pra ficar bem firme Eu ajusto bem a estrela Uma vez fixada essa estrela Eu vou pegar essas pontas de barbante que sobraram E vou colar com cola quente em cima dos palitos Por que eu não cortei? Porque eu sou medrosa Morro de medo de no meio do trabalho um laço desse soltar Então eu preferi não arriscar e colar em cima dos palitos Essas pontas de barbante que sobraram Prontinho, a minha estrela está linda Agora começa a parte mais legal Que é você cobrir a sua estrela com barbante Eu começo dando um nozinho ali Junto a dois palitos, uma das pontas, né? E começo a enrolar Enrolo pra lá, enrolo pra cá Enrolo nas pontas, enrolo no centro Em todas as direções diferentes O mais legal nesse trabalho é você fazer em todas as direções mesmo Não fica seguindo assim um padrãozinho, sabe? Deixa essa linha bem bagunçada E não se preocupa que no início Essa linha vai ficar frouxa Parece que vai escapar Mas você continua firme Sempre com a linha bem tensionada, claro Mas continua firme ali Que aos poucos ela vai se firmando E você vai ver que vai ficando justinho Quanto mais linha vai ter na sua estrela Mais ela vai ficando paradinha, sabe? Vai escorregando menos E depois de enrolar bastante É assim que ela fica Olha que linda Aí eu corto as pontas que sobraram As pontas das varetas de churrasco E tá pronta a minha estrela Agora vamos pra parte da decoração Aí é uma coisa bem particular Você vai usar o que você tiver em casa E vai fazer do jeito que você quiser Eu usei um lacinho Que aliás eu tenho só esse pedacinho de fita Mas que é a cara do Natal É um lacinho de fita xadrez vermelho, né? E aí eu peguei uns raminhos de planta Que eu tinha aqui artificial E coloquei esses raminhos Em um dos lados da minha estrela Viradinhos pro lado Eu não fiz retinho, sabe? Fiz meio na diagonal assim Aí montei esse arranjinho Coloquei um laço Coloquei também Dois pauzinhos de canela Olha só Pra dar aquele arzinho de Natural que eu gosto E também Achei que tava faltando alguma coisa Coloquei umas frutinhas Artificiais aí Pra dar uma graça Olha que linda que ficou a minha estrela Gente, eu amei Eu não sei vocês Mas eu tô apaixonada por ela E pra pendurar Como a gente vai fazer pra pendurar? Eu peguei um sisal Um pedacinho Aquelas cordas bem fininhas E fiz um laço Colei com cola quente E usei ali Aquele restante Olha Pra dar acabamento no laço Pra ela não sair daí E pra dar um charme também Colei com cola quente Nossa amiga boa e velha E olha só Ficou um acabamento ótimo Eu gostei E vocês? Olha que linda ficou a nossa estrela Eu fiz outra também Eu fiz outra também Um pouco maior Essa eu fiz com um palito De algodão doce É um palito um pouco maior Olha só Ela ficou bem grandona Ficou linda também Eu adorei O que vocês acharam? Olha só Mãe e filha E pra nossa guirlanda Nós vamos precisar De um pedaço de papelão E dois pratos Ou um prato E uma tampa Dois objetos circulares Que deem pra você fazer Um círculo maior E um menor Sendo que entre eles Fique uma distância De uns quatro dedos Mais ou menos Eu risquei E recortei Fácil, fácil Sem segredo nenhum Até aí Pra cortar o centro Eu utilizei o estilete Pra dar melhor precisão E olha só Ficou pronta A base da nossa guirlanda E o charme dessa guirlanda Vai ficar por conta Desses retalhos de tecido Eu rasguei fitinhas Desse tecido De aproximadamente 35 cm de comprimento Por 7 cm de largura Mas isso não é uma regra Você pode fazer Do jeito que você quiser Fitinhas mais fininhas Ou mais larguinhas O importante é que Sobre uma pontinha ali Depois que você der o nó Aí eu cortei as cores Que eu tinha E vamos começar a amarração Gente Que fácil Essa guirlanda E vai ficar Tão charmosa Não dá pra acreditar Que a gente gasta Tão pouco tempo E investe tão pouco Pra ter um resultado Tão legal Sem segredo nenhum É só ir amarrando De acordo com os retalhos Que você tiver Vai combinando as cores Vai intercalando Essas cores E a sua guirlanda Vai tomando forma O nó Eu deixo sempre Pro lado de fora Da guirlanda Mas isso foi uma opção Minha Você pode deixar Virado pra frente Do jeito que você quiser Eu gostei assim Eu testei de várias maneiras E o que eu gostei mais Foi assim As pontas dela Sobrando pra fora Da guirlanda E olha aí A guirlanda Quase pronta Agora Dando a última Marradinha Tcharam Prontinha A nossa guirlanda De retalhos Gente Não ficou um charme Essa guirlanda Fala sério Pra dar um charme A mais Na sua guirlanda Você pode escolher Um enfeite Da sua árvore E pendurar Aí no meio Eu escolhi Esse coração Olha só E esse é o resultado final Eu amei Os meus enfeites de porta Se você também gostou Faz aí Pra sua casa Deixa sua casa Bem linda Nesse Natal Eu tô te ajudando Nisso Se você não tá inscrito Se inscreve no canal Acompanhe os outros vídeos Especiais de Natal E vamos viver Essa época linda do ano Com a casa Bem arrumadinha Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo